Pra cara de pau, madeirada na face é pouca! Ô moça, por gentileza, tudo bem? Legal? Pode me dar uma informação? Pode não. Se você poderia me informar onde é a rua Oliveira Lima? É a rua Paralela que já tá na cerca. Não, não. Vem cá, a rua Paralela lá. Brá, brá, brá. E direto da Ucrânia, um traumatismo ucraniano. Não machuquei você, eu machuquei ele. No ritmo da epilepsia, Malandro. Pode, eu fiquei bom. Traz uma respiração boca a boca, que é melhor. Primeiro socorro, primeiro socorro. Ó, boca a boca, só se não estivesse respirando. Para de respirar, pessoal. Pau, você sabe aonde fica a rua Oliveira Lima? Pra onde? Cuidado! Olha o pau aêêêêêêê! Pau, 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 pau. Pau, 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 pau! Pau, 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 pau! Vai melhorar na outra vida, aí sim vai melhorar. Não, mano. Aonde que é? Aonde? Nossa! Olha pra baixo. 60, cara! Nossa, cara, eu não vi. Uma informação, você sabe aonde fica a rua? Vira Lima? Pra lá? Pra onde? Relast, casal. Esse treme-treme já é mania. Mania de trovar. Calma, calma. Beita a cabeça aí, velho. Calma, 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 calma. Tem melhor é quando dá beijo. Poderia me dar uma informação? Onde é que é a rua Oliveira Lima? Ah, não me diga que vai pedir respiração boca a boca pra ele. Me ajuda. Me ajuda. Ai, meu Deus. Olha lá! Socorro! Socorro! Leva um pouquinho. Isso, levanta aí. Isso. Leve-me pro hospital, dona moça. E me dê muito, mas muito carinho. O que aconteceu? Você tá machucado. A minha cabeça, bateu a cabeça. Aí na boca, machucou. Foi isso? Foi? Sim. Peraí que eu me tinha. Sabe aonde você é moscado? Hã? No rosto. No rosto. Você sabe aonde você é moscado? Não. Aí tá na volta, tá vendo a rua ali? Tô vendo, meu pé. Até na volta da câmara. Mentira. Fala rafurante, hein? Fala rafurante, hein? Fala rafurante, hein? Fala rafurante, hein?